Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Tricolor aqui no nosso Central Granal. Te inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, tua participação é fundamental aqui com a gente. Beleza, pessoal? Gente, vamos falar sobre Pedro Geromel. A renovação do jogador está muito bem encaminhada. Peraí, Diogo, vamos conversar direito, porque o Geromel disse que não queria falar sobre renovação, que história é essa? Cruzada, acontece que a renovação entre Geromel e Grêmio vai ser uma coisa muito fácil, muito fácil. O que a gente pôde apurar nos bastidores é que o Geromel está amadurecendo cada vez mais a ideia de se aposentar em 2024. O que aconteceria, então? O Geromel já tinha dito que gostaria de se aposentar no Grêmio. E o ano que vem, se tudo correr certinho como o Grêmio planejou, o Tricolor vai disputar a Copa Libertadores. O Geromel está atuando ainda em alto nível, pelo que a gente pôde ver nos últimos dois jogos que ele atuou no jogo contra o Cruzeiro naquele primeiro tempo. Teve aquele problema, mas é um problema normal para um jogador que teve tanto tempo parado. Mas atuou os 90 minutos contra o Fortaleza e foi muito bem, inclusive. Mas enfim, o Geromel quer esperar até o final do Brasileirão para começar a conversar sobre a renovação de contrato. Ele quer saber como ele vai desempenhar até o final do Brasileirão. Se vai conseguir manter o alto nível, se vai conseguir ainda ser um jogador que briga por titularidade. Até então ele consegue, pelo que a gente viu. Mas está muito bem caminhada a negociação do Geromel, a renovação do Geromel. O jogador está cada vez mais amadurecendo a ideia de finalizar a carreira em 2024, encerrar a carreira. Ele quer encerrar no Grêmio. Ele já deu sinais de que aceitaria, deu alguns indicativos nos bastidores que aceitaria a redução salarial que o Grêmio deve propor ao jogador. Hoje o vencimento dele está na casa dos 650, 700 mil reais. E o Grêmio já deixou vazar alguma coisa que gostaria de pelo menos metade do salário do Geromel. E o jogador teria deixado vazar nos bastidores essa informação do Pfeiffer, o Rafael Pfeiffer da Rádio Guaíba. E o Grêmio deixou vazar as informações que estaria legal, estaria tranquilo e o Geromel também aceitaria tranquilamente. É uma relação espetacular que o Grêmio tem com o Geromel, é um grande ídolo da torcida. O jogador quer encerrar a carreira no Tricolor, então eu não vejo grandes empecilhos para essa renovação acontecer. O Geromel, se ficar no Grêmio, obviamente, dando tudo certo, vai ficar, vai completar 11 anos de Grêmio no próximo ano, encerrando a carreira jogando o Libertadores, jogando em alto nível, se Deus quiser, já está atuando muito bem o Geromel. Então não deve ter nenhum empecilho para a renovação do jogador. Vaza coisas do Grêmio, vaza coisas do jogador. O Grêmio está propondo uma coisa, o jogador está aceitando, então não tem o que dar errado nessa relação. Beleza, gurizada? Vamos falar sobre punição, ou melhor, punições. Porque o pleno do STJD marcou para a próxima quinta-feira o julgamento do caso do Renato e do Reinaldo, naquele jogo contra o Santos. Melhor, havia marcado. Porque o Grêmio conseguiu fazer com que o STJD, o pleno do STJD, remarcasse esse julgamento que poderia tirar tanto o Reinaldo quanto o Renato do próximo Clássico Granal, o próximo jogo da próxima semana, no caso, o próximo domingo. O que acontece? Vocês lembram que naquele confronto contra o Santos, o Paulo César Zanovelli, o árbitro da partida, colocou na súmula que o Renato e o Reinaldo haviam dito que o árbitro estava roubando do Grêmio. O Reinaldo já havia sido expulso, o Renato acabou sendo expulso, momentos depois na coletiva acabou admitindo que errou, que não deveria ter falado aquilo e tudo mais, mas mesmo assim, ambos pegaram quatro jogos de suspensão. Como eles tinham levado vermelho naquele jogo contra o Santos, no próximo jogo que foi contra o Cruzeiro, obviamente os dois não jogaram, cumpriram essa suspensão automática. Quando eles foram julgados num primeiro momento, eles levaram quatro jogos de suspensão e deveriam então cumprir mais três, já que tinham cumprido um jogo contra o Cruzeiro. Vocês lembram? O Grêmio achou demais. Ainda mais se tratando do Renato, que é réu primário, que o Renato tinha admitido publicamente momentos depois que tinha errado, que tinha falado algo que não devia. Enfim, o Grêmio achou uma punição muito severa e entrou com recurso no pleno do STJD, pedindo para que esse julgamento fosse refeito. Bom, até então o Grêmio conseguiu um efeito suspensivo, ambos estão atuando até o momento, e o pleno do STJD marcou este julgamento para a próxima quinta-feira. O problema é que se eles forem punidos, se eles pegarem dois jogos, ou seja, eles já teriam cumprido um naquele jogo contra o Cruzeiro, e teriam que cumprir mais um no caso que seria no próximo confronto contra o Inter, no próximo Clássico Grenal. Então o que acontece? O Grêmio preferiu... Bom, vamos adiar, tá? Vamos adiar, a gente não sabe como é que vai ser, vamos adiar. E o Grêmio tem um problema, que o Grêmio não tem lateral esquerdo no elenco, só tem o Reinaldo, que o Iaban está lesionado. Então para não ter que improvisar daqui a pouco o Fábio na lateral esquerda, já estou na lateral esquerda, mas não é da origem do jogador. Então para não ter que improvisar o Fábio na lateral esquerda, ou ter outro problema, como a própria falta do Renato, o Grêmio preferiu pedir o adiamento desse julgamento, que não cabe recurso, o que for definido no pleno vai ter que ser cumprido. Então o Grêmio preferiu pedir o adiamento, e isso foi feito. Ainda não tem uma data marcada, ainda vai ser marcada uma nova data, e aí não tem mais o que fazer, não tem mais como fugir da raia no caso. Beleza, então gurizada, essa é a situação. Renato e Reinaldo seriam julgados definitivamente na próxima quinta-feira, o Grêmio pediu o adiamento, com medo da punição, né? Então ainda vão esperar uma nova data aí do pleno do STJD. Valeu! Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Tricolor, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho